Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas! Vamos para mais um vídeo aqui no canal de looks no provador aqui da Renner do Shopping de Suzano. Eu selecionei peças lindas para vocês, espero demais que gostem. Mas antes de conferir, já deixem o like, inscrevam no canal se for nova por aqui. Não esqueçam de conferir todas as peças que os links estão aqui na descrição. E vocês ainda podem ganhar 10% de desconto usando o meu cupom EJOSE nas compras acima de R$150,00. Mas eu valo só através do link que está aqui na descrição, não funciona pelo aplicativo, tá? E me sigam lá pelo Instagram, tem muita coisa legal que eu posto por lá em primeira mão. Bora lá conferir? Meninas, eu vou começar aqui no provador da Renner com este look usando blazer pela primeira vez. Eu estou montando um look assim para vocês. Eu gostei bastante, olha que bonito este modelo. Ele é laranja, maravilhoso. Vem com esse bolso aqui na lateral, dos dois lados. O comprimento ficou ali quase na altura do quadril. E por dentro eu coloquei este cropped, que ficou enorme para mim, porque não tinha o meu tamanho. Ele tem um decote quadrado, alcinha larguinha. Vem com zíper nas costas, amei. E na parte de baixo eu coloquei com esta calça, wide leg, perfeita. Ela tem a cintura bem alta, possui bolso. É nesse tom de azul maravilhoso. O comprimento ficou ok. Eu estou com um tamanquinho aqui da loja. Ele tem um saltinho médio e não ficou arrastando a calça, ó. Olha que bonito, gente. Esse salto, ele é bloco, super confortável. Tem o bico quadrado. Olha a parte de trás, como vestiu. O quadril ficou dessa forma, teve um ótimo caimento. A calça, ela tem a cintura bem alta, como eu falei pra vocês. E a cintura ficou folgada pra mim, tá? Teria que fazer um ajuste. Mas no quadril ela ficou ok, teria que ser esse tamanho mesmo. Olha só, mais próximo, pra vocês poderem ver os detalhes dessas peças. O quanto estão maravilhosas. Eu amo esse tom de laranja, gente. Fica perfeito. O blazer, ele é o P, Blue Steel, valor R$199,90. O cropped é o M, Blue Steel, tá R$89,90. A calça, o tamanho 38, da Blue Steel também, R$139,90. Ela é 100% algodão. O blazer é viscose com linho e o cropped também. Para tudo neste look perfeito que acabou de chegar aqui na loja, minha gente. Olha essa composição que eu fiz pra vocês. A blusa, vem com essa manguinha bufante, decote arredondado. É nessa estampa de poar, que eu amo. É clássica, você pode ter uma peça dessa e vai usar muito. Ela tem também na estampa Animal Print, tá? Então, se você não gosta dessa, dá pra investir na outra, ou ter uma de cada. E aqui na parte de baixo, eu coloquei esse shortinho saia. Olha que perfeito. Ele possui o zíper invisível aqui na lateral. Vem com esses botões frontais dourados, que já deixou a peça bem sofisticada. Na parte de trás, ele ficou assim, vestiu super bem. A blusa tem um zíper nas costas bem bonito. Eu vou mostrar depois pra vocês os detalhes. E nos pés, continuo com aquele tamanquinho que combina com tudo, gente. Ele tá custando R$ 79,90 e o tamanho que eu estou usando é o R$ 35,00. Olha só como ficou lindo aqui na composição. A blusa, ela é a P, da A Collection. O valor R$ 119,90. A composição é poliéster, com um pouquinho só de elastano. E o short saia, o tamanho R$ 38,00. Ele também é da A Collection. O valor R$ 139,90. E ele é poliéster com elastano. E aqui o detalhe da blusa que eu falei pra vocês. Dá pra prender o cabelo e deixar esse zíper aparecendo. Pra valorizar o look, não é mesmo, minha gente? Próxima proposta que eu montei aqui pra vocês. É com este look que parece um conjuntinho, mas não é, tá? A cor é a mesma, porém o tecido muda. Olha esta camisa que linda. Ela tem esses bolsos aqui na frente. Vem com esses botões frontais que tem o detalhe de pérola. As mangas são bufantes. E aí, eu combinei com esta bermuda linda. Ela possui esse cintinho da mesma cor da peça, que tem aqui um corinho por baixo. Ele vem com essas pregas frontais. Vem com o bolso. O comprimento ali ficou ok. Ele é maravilhoso, gente. Olha a lateral, como vestiu. Na parte de trás ficou assim. Teve um ótimo caimento. A bermuda vem com o bolso também, aqui ó, na parte de trás. E o comprimento deste cropped ficou ótimo, porque ele tá ali na altura do cos do short. Eu gosto quando fica assim. E vocês, o que acham? Preferem um cropped assim, que fica nessa altura, ou preferem ele mais curtinho? Me contem. Olha só, mais próximo, pra vocês poderem ver. Esse tom de verde, que lindo. A camisa, que eu peguei, ela é a P, da A Collection, o valor R$159,90. A composição é 100% poliéster. A bermuda, o tamanho 38, ela é da A Collection também. O valor R$139,90. E a composição é 100% algodão, é um tecido mais estruturado. Agora, eu coloquei aqui a camisa com a calça, que faz conjunto com ela. Eu amei, achei que ficou lindo, tanto com a bermuda, quanto com a calça. Vocês preferem assim, ou do jeito que eu montei anteriormente? Olha só que bonito, gente. A calça vem com o mesmo botão da camisa, tem esses pregas frontais, ela tem a cintura alta, vem com o bolso. É nessa modelagem cenoura, que traz esse ar bem elegante. Ela possui esses bolsos aqui na lateral, na parte da perna. O comprimento da barra ficou ok. Esse look vai ficar lindo pra você colocar com uma sandália mais delicada, de salto, sabe? Ou com tamanquinho, igual fiz aqui, também vai ficar lindo. Amei. Olha só o mais próximo, pra vocês poderem ver o quanto ficou linda essas duas peças juntas. Ficou aquele look bem elegante e mais sofisticado. Essa camisa, como eu já falei pra vocês, ela é a P, da A Collection, R$159,90. E a calça, ela é o tamanho 38, da A Collection, o valor R$199,90. Ela tem essa modelagem mais larguinha, que traz bastante conforto na hora de você montar seu look. Minha gente, estou apaixonada também por este look. O que é que a gente faz? As peças da René são perfeitas, não é mesmo? A gente fica louca por todas. Olha essa camisa cropped. Ela possui esses botões, somente o primeiro que fica a mostra, eu fechei até em cima, né? Pra valorizar os detalhes da peça. Ela é nessa modelagem mais soltinha, vem com esse pês-ponto no tecido, de cor diferente da peça. Eu vi que tem disponível no site ela na cor branca, tá? Então, dá pra ter uma de cada, né? Que a gente sabe que essas cores combinam com tudo. E aqui na parte de baixo, eu combinei com essa saia linda. Ela tem a modelagem reta, cintura alta, vem com bolso na parte da frente e também atrás. Ela tem elástico aqui, ó. Tô mostrando pra vocês. Amei. Ela tem essa modelagem mais curtinha, nesse tom de azul, que é maravilhoso a gente ter. Por quê? Combina com tudo. Tanto com peças mais neutras ou também estampadas. A camisa, ela é a M, Blue Steel, valor R$119,90. Eu peguei um tamanho a mais pra ela não ficar muito curta, tá? Ela é 100% viscose. E a saia é o tamanho 40, Blue Steel, tá R$119,90. E a composição é 100% algodão. E olha como combinou com esse tamanquinho que eu mostrei pra vocês desde o começo do vídeo. Próximo look já é uma proposta mais casual. Eu escolhi esta t-shirt bem basiquinha. Ela possui o decote arredondado. Você pode usar com marcas colar, que já deixa a peça bem bonita. E aqui na parte de baixo, eu coloquei com esse shortinho, atendendo a pedido de uma querida seguidora, a Ivoneide, que me mandou mensagem lá pelo meu Instagram. Olha só como ele é maravilhoso. Ele possui a cintura média, vem com esse botão dourado. Tem esse detalhe de arco-íris aqui na lateral. Barrinha desfiada, possui bolso. Olha a lateral como vestiu. Ele ficou assim. Na parte de trás, ficou dessa forma. Ele ficou larguinho aqui na cintura pra mim, porque eu peguei o tamanho 40, pra não ficar muito curto. Porém, no quadril está ok. Então, se eu fosse levar, teria que ser esse mesmo. Ou eu deixo dessa forma, ou eu mando ajustar na costureira. Normalmente, eu deixo assim mesmo. Olha só o mais próximo, pra vocês poderem ver os detalhes dessa estampa. A t-shirt, ela é a P, Blue Shield. O valor R$39,90. Ela é 100% algodão. E o short, ele é o 40, também é da Blue Shield. O valor R$99,90. E a composição é 100% algodão. Ele tem a modelagem reta, tá? E aí, meninas, gostaram? É um look bem verão, pra você usar em dias de passeios. E aqui, eu tô mostrando o comprimento da t-shirt. Ela fica ali, ó, quase na altura do quadril. Você pode usar por dentro ou por fora, igual eu mostrei. E uma peça que eu sei que vocês amam, e eu também, é o vestido. Olha esse, que bonito. Ele possui esses botões, foram tais, da mesma cor da peça. Tem essa aberturinha aqui no abdômen. Tem uma costura na cintura, que já deixa a peça mais bonita. E já valoriza essa parte do corpo. Ele possui mangas bufantes, que também tem o elástico ali no punho. O comprimento ficou ok. Ele possui forro. Olha só como ficou lindo também, com esse tamanquinho que eu coloquei. Olha a lateral, como vestiu. Ele é super confortável. Olha a parte de trás, ficou dessa forma. Amei, gente. Tá tão linda essa estampa. Além de ter essa cor que eu amo, que é o laranja. Como vocês já sabem, né? Já deixa os nossos looks mais alegres, bem coloridos. Já valoriza o tom de pele. Fica bonito nas fotos. Esse aqui que eu peguei, ele é o PW Steel. O valor R$179,90. E a composição do tecido é uma mistura. Ele tem viscose, poliéster e também elastano. Esses foram os looks de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho. Deixa aqui nos comentários qual foi a peça preferida. Qual foi aquele look que mais gostaram. Que eu amo saber a opinião de vocês. Curtam. E mais uma vez eu peço, se for nova por aqui, se inscreva no canal. E me sigam também lá pelo Instagram. Tem muita coisa legal que eu posso pular em primeira mão. Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima.